Chegou! Estamos ao vivo, Nelson Rubens, ele tá checando já. Não, tô vendo porque a bomba vai ser uma bomba mesmo. Eu tô vendo, tô checando as informações. Boa noite, Valir, sejam bem-vindos ao TV Formação, 21 horas, 30 minutos, ao vivasso, 15 de fevereiro, dia 17 de agosto. Sabe o que eu falei? Porque dia 23 é meu aniversário, eu já quero um presente. Ah, é pra lembrar, né? Bomba! Neymar! Eu pedi, Neymar, eles vão aceitar. Você vai poder namorar sem casar. O jogador Neymar tá sendo tratado lá na Arábia Saudita como um príncipe. E ele pode, mas deve ficar sem festinha pra comemorar. E não pode beber também álcool, viu, Neymar? Daqui a pouco os detalhes, a aventura do Neymar jogando na Arábia Saudita. Tá ganhando muito. Até pra fazer post no Instagram, tá ganhando milhões. E olha só. Flávia, ele que fez o que ele pretendia. Então, gente. Aliás, muitos jogadores indo pra lá, né? Pra ganhar dinheiro. Entrevista exclusiva com o Eliana. Ela vai contar tudo dos bastidores da Visita Globo. Será que ela tá próxima de ser a nova estrela global? Pois é. E vai contar também, olha, Nelson Rubens, o verdadeiro motivo dela não ter ido na festa em comemoração aos 42 anos do SBT. Eu sei que ela teve um probleminha, mas foi grave. Ela, né, você vai contar pra gente daqui a pouquinho. Eu que sou fã da Eliana, vou adorar ver. Você também já dançou muitos dedinhos, né, Fefito? Tem idade? Eu brinco com meus dedinhos até hoje, Flávia. Com os polegares. Eu sei exatamente onde eles estão, ó. Joinha. Boa noite. TV Fama tá on. E olha só, o programa de hoje tem entrevista exclusiva. A Flávia falou que tem com a Eliana, mas tem também com Sabrina Sato, que vai falar tudo sobre sua química com um outro famoso. Um parceiro de cena. Que famoso é esse? Você descobre já, já. A gente também vai se atualizar sobre o estado de saúde de Fausto Silva e Carlos Alberto de Nóbrega. Ambos internados aqui em São Paulo. Eu já te falo tudo sobre isso. Mas antes, vamos dar mais uma olhadinha no que tem no programa de hoje. Hoje no TV Fama, exclusivo. Isis Overde leva uma pessoa muito especial para o trabalho. Sem César Trale. Tiziane Pinheiro pode perder o maridão. Quinta-feira, 17 de agosto. E o TV Fama já está no ar. Virgínia Fonseca revela se tem planos para um terceiro bebê. A influencer, que já é mãe de Maria Flor e Maria Alice, respondeu às perguntas dos internautas que estavam curiosos sobre o assunto. Eu estava com planos para engravidar por agora, né? Estava até comentando com várias pessoas. Só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque com essas crises de dor de cabeça, voltaram as coisas. A esposa de Zé Felipe confessou que sua prioridade agora é cuidar de seu problema. Eu estava fazendo tratamento que eu não podia engravidar. E aí eu deixei de lado essa ideia por agora, até eu terminar o tratamento. E deixou claro. Mas por agora eu não estou com o pensamento de engravidar, não. Antes eu estava realmente querendo. Estava esperando o meu tipo vencer e tudo mais. Mas agora por esses dias já estou dando meio que uma cuidada. Mas em breve, quem sabe. Jojo Toddynho surgiu deslumbrante após ser submetida à cirurgia bariátrica. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo. A funkeira, que operou no início de agosto, mudou o visual e mostrou o novo resultado, que conta com longas madeixas escuras. Belíssima, não? Paola Oliveira se desespera e pede socorro. Socorro, Deus. Mas calma, ela só estava no meio da bagunça da obra de sua casa no Rio de Janeiro. A mansão está sendo reformada para que a atriz viva com o mozão, Diogo Nogueira. Mas o processo parece que não está sendo tão simples. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Paola compartilhou um vídeo em que aparece no meio dos materiais de construção e da reforma, que segundo ela, dá trabalho, mas não tem coisa mais gostosa. Gustavo Lima provoca e leva Chega Pra Lá, de Andressa Suíta. O sertanejo exibiu o corpão em um clique de tirar o fôlego. E a esposa brincou com a situação. É só eu sair para fazer compras que ele começa com essas fotos. Lembra que eu estou com o seu cartão, viu, Lito? Comentou Andressa na imagem em que o amado aparece de sunguinha preta, todo saidinho, mostrando o abdômen saradé. Olha só, a gente está apurando as últimas informações aqui e já já te atualiza sobre o estado de saúde de Carlos Alberto de Nóbrega, que assim como o Faustão, também está internado num hospital aqui de São Paulo. Em breve a gente dá mais informações. Porque agora está na hora de eu te perguntar. Você curte ganhar prêmio por um preço bem baixinho? Então vem para o Festival de Prêmios da Reis TV, porque nele você pode levar para casa, olha, Caixa de Som JBL, Smartwatch, Alexa, tudo isso por apenas R$ 5,00 que você consegue pagar no Pix. Muito facinho, né? Você está vendo aí alguns desses prêmios? E não são só esses não, viu? Tem prêmios ainda mais incríveis, porque você pode realizar o sonho de ter uma picape zero quilômetro, um iPhone, um drone, um patinete elétrico, viu? Só aí ainda tem um voucher de R$ 10 mil, para gastar como quiser em lojas da Polishop e redecorar sua casa. Você está esperando o que, então, para entrar em festivaldepremios.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse que é a coisa aqui embaixo? Por R$ 5,00 no Pix, você tem prêmio todo dia aqui na Reis TV. A gente vai para as Arábias, porque Neymar vai chegar na Arábia Saudita com muita moral, viu? Sabe que lá no país tem uma série de proibições, mas ele conseguiu licença especial para fazer algo que ninguém mais pode fazer naquela terra. O que será? Você descobre agora. De mudança para a Arábia Saudita, Neymar faz exigências extravagantes a novo clube. O craque agora defenderá o Al-Hilal e está de malas prontas para se instalar no país, mas com alguns poréns. Segundo o jornal britânico The Sun, Ney pediu à diretoria uma casa com pelo menos 25 cômodos e um motorista disponível 24 horas por dia. O jogador exige que a mansão tenha saunas e uma piscina com no mínimo 10 metros de largura. A sua disposição também deverão estar cinco funcionários, sendo dois chefes em tempo integral. Ainda de acordo com a publicação, a geladeira deverá estar sempre abastecida com suas coisinhas preferidas, principalmente suco de açaí. O atleta solicitou oito carrões de luxo e, no total, a garagem dele poderá chegar a 20 milhões de reais. Só o veículo para uso pessoal custa seis milhões e meio de reais. Mas nem tudo será como ele deseja, já que, nas leis, o atacante não pode mexer, apesar de conseguir uma exceção à regra. No país árabe, é proibido que casais morem juntos sem terem união formalizada. Mas, no caso do craque, Bruna Biancardi recebeu autorização para dividir o mesmo teto. Porém, a morena deverá fazer algumas adaptações para viver por lá, já que mulheres não possuem o direito de dirigir, além de terem alguns impeditivos na hora de se vestirem. Mulheres devem usar roupas discretas, escuras e que cubram boa parte do corpo. O casal também não poderá demonstrar afeto em público, se beijar ou andar de mãos dadas. As festinhas do rapaz também poderão ser vetadas, porque o país baniu qualquer tipo de bebida alcoólica em seus territórios e produzir em casa ou carregar na mala pode resultar em punições severas. É por isso que todo mundo anda aproveitando a França enquanto pode, antes da drástica mudança de vida. Bruna Biancardi compartilhou seu último cafezinho em Paris, depois de passear no shopping com uma amiga. Nossa, talvez o último cafezinho francês. Ah, que delícia, né? Agora olha só, eu prometi que está na hora de se atualizar. Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Desde a semana passada, ele vinha sofrendo com tosse e febre. Como a situação ficou insustentável, a mulher dele, a Renata, levou ele para o hospital, onde ele permanece internado em ser previsão de alta. O diagnóstico é Covid. Essa é a segunda vez que o humorista da Praça é Nossa contrai a doença. Carlos Alberto, nós aqui do TV Fama estamos se mandando todas as energias possíveis. Já está nas nossas orações, você vai ficar muito bem logo, logo. A gente quer te esperar saudável aqui no TV Fama um dia, hein? Aliás, eu quero mandar um beijo para o Carlos Alberto e também para o Faustão, que eu tenho certeza que hoje zapeou o TV Fama para saber. Pois é. A questão é muita saúde para você, Carlos Alberto. A equipe médica está cuidando bem dele, né? Carlos Alberto de Nóbrega, doutora Renata, a gente vai mandar uma oração para vocês. Isso aí, energias positivas. Não tem mais tempo, Perfeito. Que horas a gente volta amanhã? Amanhã a gente volta às 9h30 da noite, amiguinha. Mas só se você seguir a arroba Flávia Noronha no Instagram. Ah, se você seguir também lá, o arroba Fefito e o arroba... E o que é o que eu não posso falar, Fefito. Nem fala, pelo amor de Deus. Arroba Nelson Rubens, ok, ok. Vai lá também no arroba TV Fama Oficial. Fique agora com... Sensacional. Daniela Albuquerque. Tchau, Brasil. Beijos, gente. Tchau, meninas.